Bom gente, vamos falar dos dois projetos que semana passada foram votados e foram votados parcialmente. Um é a questão dos bancos, que a prefeitura mandou sobre a questão das portas giratórias e os tapumes, que alguns bancos teimavam e não obedecer a legislação. Então eu observei que a multa era muito irrisória, muito pouca. E aí nós aumentamos o valor dessa multa para o banco poder cumprir. E aquele tapum que você mexe com dinheiro, ninguém fica vendo, ninguém pode dar toque em ninguém para dar a saída de banco, as pessoas não serem roubadas. E a porta giratória é importante para dar segurança aos vigilantes. Já tivemos um problema lá na usina, onde dois vigilantes foram mortos, executados brutalmente, porque não tinha porta de segurança. Então com essas multas aumentadas, eu fiz uma emenda designando esse valor para a Pestalosa, para estar ajudando aí, porque a gente está vendo aí um orçamento enorme no município e não vê a direção desse dinheiro. Então eu tentei dar uma direção pelo menos desse dinheiro aí nas multas. Foi vetado pelos vereadores, pessoas, mas isso aí vocês vão, vão, assistam no Facebook aí. Toda a votação eu botei no Facebook para vocês saberem quem votou a favor, quanto. Não estou aqui falando mal de ninguém, mas era uma coisa importante. A outra foi a questão do parcelamento de multas. O que é isso? Todas as multas do município, você foi multado tendo condições de parcelar. Às vezes a pessoa não tem o dinheiro para pagar tudo. E não custa nada facilitar a vida da pessoa pagar o parcelamento. E também foi vetado parcialmente. Mas por que a Prefeitura alega que nos carros e motos não podem fazer isso? Eu acho, no meu entendimento, pode sim. Porque aqui a Guarda Municipal não. Os agentes de trânsito, não é Guarda Municipal que aqui não tem, né? Os agentes de trânsito, eles podem sim multar. E essa multa é do município. Então eu acho que pelo menos as multas do município poderia parcelar. Mas foi vetado também pelos vereadores. É as multas, além parcialmente que a questão do carro e da moto. Mas as outras passaram, que é aquelas multas da postura, multas de obra que às vezes você tem, aquele manequim que está mal posicionado no meio da calçada, que não pode, que é multado. Essas multas hoje, você comerciante, né? Você morador de Angra, você já pode parcelar até em dez vezes. Então foi um ganho. Pena que não pôde aprovar tudo. Foi aprovado parcialmente, mas foi aprovado. Então esse é o recado que eu deixo para a população de Angra. E vamos estar aí lutando para mais projetos que beneficiem os munícipes aqui. Porque está difícil a situação, né? Manda um abraço a todos e é isso.